Gostei de você, gostei de você Os Dragman e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abre-se os caminhos pra vencer Os Dragman e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abre-se os caminhos pra vencer Desde os tempos do nosso tatarapô Eles vêm disseminando a discórdia entre os irmãos Técnica avançada de colonizador Colocar um contra o outro pra defender Bom, 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 é bom de ver Rocinha e o Morro do Alemão Celândia e o Recanto, Itaquera e o Capão E tem terem que matarem uns aos outros Lucas, será a solução Mas treta são pretas, cada qual vai resolver Da forma e o tempo que vem entender Só que talvez isso seja a melhor coisa Pro sistema que controla você Os Dragman e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abre-se os caminhos pra vencer Os Dragman e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abre-se os caminhos pra vencer A rima, rapaz, a reggae também O canto da vida que a louca também O canto da visão, volta da visão Chama a mulher pra dançar bem também Escasse as armas, nós somos iguais Chega de sangue, capaz de jornal Chega de quilo, chega de grama Chega no banco O canto da vida que se faz Poder a chiada, paga queimada Que mata é polícia Essa é outra pegada Quem é do povo, quem é da mata Sabe quem é a Henk Viver na raça Para que traça de um lugar pro outro Dora a vidragem, é só o pouco Quando tá osso, espera um pouco Veja passar essa brisa de louco Os Dragman e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abre-se os caminhos pra vencer Os Dragman e os Vida Louca Juntos para todo mundo ver Que a união é o que faz a força Abre-se os caminhos pra vencer A rima, rapaz, da Reggae Demand Na vida sofrida, que é louca também A rima, rapaz, da Reggae Demand Na vida sofrida, que é louca também E os Vida Louca 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 E os Vida Louca